Filhos queridos, nesse domingo, domingo da oitava de Páscoa, hoje, a igreja celebra aquele traço, talvez mais belo e sublime, da fisionomia de Deus, do rosto de Deus, que é a sua infinita misericórdia, um atributo que traz e devolve-nos a paz, a alegria e um sentido belo e um sentido que faz a vida valer a pena, valer as lutas, valer as dores. Nesse relato do Evangelho, a aparição do ressuscitado àqueles seus discípulos pode ser vista como a misericórdia em ação. O que é misericórdia? É o amor infinito de Deus, que nos quer acumular de toda espécie de bens, de dons. E quando essa misericórdia se depara com o mal e com tudo aquilo que no homem o impede de receber o amor de Deus, deparando-se com o mal, esse amor vence-o e lhe dá remédio. Isso é misericórdia. O amor que vence o mal com o bem. E a esse respeito, é muito importante desfazer um equívoco que tantas vezes se diz e que a gente ouve. Talvez já tenham escutado isso, talvez já tenham dito isto e talvez até já pensem assim. Pensem ainda assim. Deus é misericórdia. Então ele não se importa com o mal. Com o mal que eu faço. Ele não se importa com o meu pecado porque ele é misericórdia infinita. Quem disse isso? Se Deus fosse indiferente ao mal que eu faço ou que eu sofro, ele não seria bom. Ele não seria amor. Ele não seria misericórdia. Concorda? Ele se incomoda. Se comove. Se condói. E encontro uma forma maravilhosa, amorosa, paternal de dar remédio ao meu pecado, ao nosso pecado. E a toda e qualquer espécie de mal que nos aflige. O Antigo Testamento evoca a imagem. Para falar desse amor de Deus que quer ser derramado em nós. O Antigo Testamento evoca a imagem da mãe. Que tem o seu filhinho ao colo. Que o ama com ternura. E que só pensa uma coisa. Diante de seu bebê. E fazer o bem. Lhe encher de carícias. Cuidar dele. O proteger. E se necessário for. Dar a sua vida por ele. É isso que a palavra de Deus fala de si mesmo. Porque quando a gente quer conhecer a Deus. Que não andemos atrás das opiniões. E dos palpites dos homens. Mas ouçamos o que ele mesmo falou de si. É assim que se conhece a Deus. Ouçamos o que ele disse a respeito de si. E ele fala isso. É um amor e uma bondade. Gratuitos. Que não retrocede perante o mal. Como é a bondade do ser humano. A gente faz bem as pessoas até o momento que... Não é? Ou que me convém. Ou que não pisam no meu calo. Não é assim? Deus não retrocede diante das nossas infidelidades. Por isso que se fala que Deus é fiel. Não é que ele seja fiel ao homem, né? Primeiro ele é fiel a si mesmo. Ao seu amor. Que não pode ser vencido. Por qualquer espécie de maldade que exista. E que nós possamos fazer. É uma necessidade do seu coração derramar o seu amor sobre nós. E ele não pode ser diferente. E ele não pode mudar. E ele não pode ser vencido pelos nossos crimes. Não quer dizer que a gente tenha que continuar neles, né? Porque se Deus não nos deixa de amar. Mesmo quando pecamos. O homem, se continuar pecando, vai se privar dele, o sumo bem e de todas as suas bênçãos. Enquanto não se abrir a misericórdia de Deus. E na plenitude dos tempos, no centro da história, quando o próprio Deus assume uma natureza humana semelhante a nossa, exceto no pecado, em Cristo, o seu filho, ele faz a máxima revelação do que seja a misericórdia de Deus. Olhando para a sua vida, escutando os seus ensinamentos, nós podemos aprofundar essa ideia da bondade e misericórdia de Deus. Aquela parábola conhecida e famosa do filho pródigo, do pai do filho pródigo, ou do pai cheio de misericórdias, é uma pálida imagem. Aquele pai que sofreu a maior dor da sua vida, quando o seu filho o enterra vivo. Foi isso que aquele filho fez. Enterrou o seu pai vivo. Chegou para ele, pai dá-me a herança que me cabe que eu quero curtir a vida na balada na noitada eu quero gastar a minha herança já. Ora a gente só recebe herança depois que o pai falece, não é? Mas ele não, assassinou o pai vivo. Não me importo com o senhor, eu quero aquilo que é de meu direito que eu quero sair para a minha vida. E aquele pai, coração dilacerado, nunca deixou de ir à estrada e olhar para ver se seu filho já estava voltando. E a figura do amor de Deus que não desiste do homem, que não se rende ao nosso mal e que sempre nos vai, vai atrás de nós e nos persegue doce e amorosamente com as suas dádivas. Quem disse para aquele pai que o filho dele ia voltar algum dia? É figura do amor de Deus que aguarda até a última fração de segundo de vida do homem para que ele volte à casa paterna. E o filho parece até a gente, quando se confessa. Ensaiou um discurso bonito lá. Eu vou voltar, vou falar para o meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de me chamar teu filho. Me trate como um servo, como um escravo. Porque ele havia chegado numa condição abaixo dos servos e dos escravos. E lá onde ele trabalhava, ele foi proibido inclusive comer a comida dos porcos. E ele disputava na sua fome a lavagem com aqueles suínos. E volta cheirando a chiqueiro e com esse discurso vazio da boca para fora e ele encontra o quê? O pai dele na estrada esperando-o de braços abertos. nem quer ouvir suas explicações. Não pede e nem quer ouvir. Lhe abraça e manda matar um bezerro que vai ter festa essa noite. É isso. Que é a bondade de Deus. Mas de modo algum nós podemos abusar dessa bondade de Deus. Até porque quem sai perdendo somos nós e nos privamos do perdão de Deus. E é interessante que lá logo após a ressurreição os apóstolos estão com medo estão trancados não só a portas fechadas mas o coração deles está fechado para a bondade o amor e o perdão de Deus. Jesus primeiro anuncia a paz esteja com vocês e mostra suas cicatrizes as marcas da paixão querendo dizer a ele sou eu mesmo não é um fantasma e não é outra pessoa sou eu fiquem em paz mas ele fala novamente que a paz esteja com vocês quem sabe naquele momento os apóstolos se recordaram da sua grande covardia e infidelidade ao seu Senhor um o vendeu o outro o negou todos correram e deixaram o seu Deus com a má sorte da cruz da ignomínia do madeiro e Jesus fala para eles que a paz esteja com vocês olha só como eu retribuí o mal que vocês me fizeram e olha como eu faço como eu me vingo da maldade da covardia e da infidelidade humana assim ó assumindo seus crimes e cravando na cruz e lavando com o meu sangue é assim que eu pago o mal e é assim que eu dou o remédio a maldade humana esteja em paz estão perdoados lavados redimidos salvos e ele sopra sobre eles o Espírito Santo seu dom excelente o maior dos bens que quer comunicar a nós e institui ali o sacramento da misericórdia a confissão primeiro era necessário que os ministros da misericórdia experimentassem a própria miséria a própria infidelidade se indissem vergonha daquilo que são e fizeram e recebessem um perdão de Deus que é aquele perdão 100% que ele até se esquece do que a gente fez se fosse possível né é o perdão como se a gente nunca tivesse feito esse é o perdão de Deus e exatamente nesse contexto que Jesus institui seus apóstolos como ministros da misericórdia para que possam derramar essa misericórdia de que eles foram primeiros a ser objetos e caríssimos não nos esqueçamos disso esse grande presente que Deus nos concedeu o sacramento da penitência o sacramento da misericórdia a confissão e nós católicos precisamos entender o meio ordinário de Deus nos perdoar e sanar as nossas misérias as mazelas da nossa alma o canal normal ordinário que ele escolheu é a confissão gente vai ficar com medo porque vocês imaginem só se vocês tivessem que enfrentar um processo estão acusando vocês de um crime horrível dá aquele frio na espinha de comparecer na audiência sabe lá qual é a sentença que ele vai me dar será que eu vou ser absolvido culpado qual o tamanho da minha pena no tribunal da misericórdia o confessionário já tem uma sentença pronta para vocês lá e a sentença é favorável é o perdão é a remissão do mal que fizemos mas é preciso se acusar ninguém vai acusar vocês nem Deus ele só ilumina a nossa consciência quem tem que se acusar é cada um ninguém vai nos processar e acusar mas a sentença é certa se a acusação for sincera se não for igual aquele discurso do filho pródigo o perdão está lá preparado para nós que nós possamos aprender isso e quanto maior o crime que a gente cometeu mais feliz o padre fica ali no confessionário sabia o que é isso padre é a gente não fica feliz pelo crime que você cometeu não tá aí a gente já pensa logo nos políticos né a gente fica feliz por perdoar um crime imenso é isso a gente experimenta uma gota uma pitada da alegria de Deus de oferecer o seu perdão não percamos essa grande chance e anunciemos ao mundo carecido de misericórdia onde está o remédio se a gente vive hoje um tempo caótico uma sociedade dilacerada fratrecida exatamente por falta de reconciliação e perdão primeiro com Deus e quando o homem recebe o perdão de Deus ele é enobrecido elevado e ele aprende também a oferecer o perdão a quem ele fez mal e evitar inclusive ofender e causar mágoa e tristeza às pessoas o segredo da pacificação desta sociedade enlouquecida insana e bárbara está na reconciliação com Deus e depois sim na reconciliação com os irmãos além disso é a misericórdia que devolve paz e alguma esperança de dias melhores porque quando nós vemos tanta dor tanto mal espalhado ao nosso redor compreendamos é o amor infinito de Deus que permite que isto aconteça que o homem se fira a si mesmo e que experimente o seu vazio a sua vileza e a sua maldade para que se volte ao seu Deus Senhor e Salvador é um ato da bondade da misericórdia de Deus entregar o homem a si mesmo e ao seu mal com o fim de destruí-lo não para que ele após experimentar o sabor da lavagem dos porcos e se ver cheirando a chiqueiro possa voltar para a casa paternal que Nossa Senhora ela que é mãe de misericórdia nos alcance esta grande dádiva e se a gente ficar com medo ainda de Deus e se a gente ainda não confiar o suficiente na misericórdia e bondade infinita dele que quer se comunicar a nós e se a gente ainda tem vergonha de mostrar as cicatrizes da nossa alma e suplicar o perdão lembre do amor da mamãe o amor terno carinhoso atencioso invencível das mamães nós temos a melhor mãe nos céus que o Senhor possa sempre nos fazer compreender esse grande mistério a máxima revelação da misericórdia de Deus se deu em sua Páscoa paixão morte e ressurreição viu o que ele fez com os nossos crimes que a cada sacrifício e o carisco cada um de nós faça a experiência íntima profunda e renovada dessa misericórdia e anuncie esse mundo carecido dela amém 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 Obrigado.